Música Eu sei que você pensa, mas não me tem o forró Eu não dou uma loucura, pulando muito uma dança só Eu sei que ninguém acredita, mas tendo mulher bonita Eu faço tanto tirar foto Música Eu sei que você pensa, mas não me tem o forró Eu não dou uma loucura, pulando muito uma dança só Eu fico em casa sozinho Música Esse é o joaquiro pegando aquele, ô! Música Eu sempre gostei de festa, mas não me tem o forró Eu não dou uma loucura, pulando muito uma dança só Eu sei que ninguém acredita, mas tendo mulher bonita Eu faço tanto tirar foto Música Música Tem muita gente que não gosta de dançar agarradinho Eu acho que gente assim não sabe o que é carinho Música 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 Tchau.